Aplausos pra cantora Sandra Nunes Todas as mulheres que desejam ser bem amadas E um homem que lhe dê carinho Pra se sentir realizada Bem realizada Quando eu me senti sozinha Foi você que eu encontrei Toda história da minha vida Pra você como falei Você disse, garotinha Quero com você ficar Todos sonhos da sua vida Eu quero realizar E rolou entre nós dois Um amor inesperado Foi aí que eu descobri O meu príncipe encantado Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada A você eu entreguei Todos sonhos que eu sonhei Me sinto realizada Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada A você eu entreguei Todos sonhos que eu sonhei Me sinto realizada Me sinto realizada E rolou entre nós dois E rolou entre nós dois Um amor inesperado Foi aí que eu descobri O meu príncipe encantado Hoje eu estou apaixonado Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada A você eu entreguei Todos sonhos que eu sonhei Me sinto realizada Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada A você eu entreguei Todos sonhos que eu sonhei Me sinto realizada Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada Hoje eu estou apaixonada A você eu entreguei Todos sonhos que eu sonhei Me sinto realizada Me sinto realizada Obrigado.